Oi turminha, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Hoje o trabalho vai ser diferente, hoje não vai ser no pano de prato, vai ser na madeira que faz tempo que eu não pinto. E aí como eu tenho uma encomenda aqui, eu vou aproveitar para ensinar vocês. Então eu fiz o básico primeiro, não achei necessário gravar porque tem vários vídeos por aí, então eu dei uma demão de branco na caixa inteira e como eu estou trabalhando com cores claras, se eu pôr a cor direta ela vai alterar o tom da tinta, então por isso que você tem que pintar de branco. Então eu dei uma base, primeiro com base para artesanato, depois eu dei uma mão de tinta branco e depois eu pintei essas cores aqui. Então eu usei aqui para essa caixa, eu usei aqui em cima, eu usei a cor palha, você pode usar também o marfim ou a areia, tanto faz, né? Pintei a caixa por dentro da mesma cor. E aqui do lado de fora, eu utilizei, eu misturei na verdade duas cores para ficar nesse tom, tá? Mas você faz aí no tom que... Na câmera parece que está um tom meio azul, mas ele não é um tom meio azul, é um tom meio verde. Não sei se é a luz do ambiente. Não sei se é a luz, aqui parece, para mim, eu vendo, parece meio azulado, mas não é, ele é verdinho. Um verde bem clarinho. Então eu misturei duas cores. Eu misturei o verde água com o verde primavera, na mesma proporção. Os dois é tinta fosca, para artesanato da Acrilex. Na mesma proporção, eu misturei os dois e saiu esse tom aqui. Mas para você fazer com a palha ou areia, você pode pôr tanto um quanto o outro, tá? Os dois combina. Não faz muita diferença, não. Coloquei essa textura aqui do lado. Eu lá no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo lá da Harley Davidson, que eu ensino como fazer a textura, né? Então, vamos lá. Eu vou utilizar nesse projeto aqui, essas extensas de mandala. O legal da mandala, gente, é que as mandalas, elas fazem pares, né? Tem vários modelos de mandala em novo agora. E o legal dela é justamente isso. Que elas fazem pares. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa mandala faz par com essa. Essa mandala faz par com essa. Tá vendo? Essa faz par com essa. E essa faz par com essa. Dá para você também mudar, né? Usar outro procedimento aqui. Também dá para fazer alguma coisa. Mas elas fazem pares. Mas elas fazem pares. E o legal é isso. Então, eu vou usar esse par aqui. Que é essa mandala aqui. Depois eu vou deixar o código para vocês na descrição. Essa faz par com essa. E esse estento de flores, que é lançamento desse ano aqui da Opa Criando Arte. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Eu já achei o lado aqui da frente. Esse lado aqui. E o que que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro demarcar onde a gente vai querer que fiquem esses extensos. Certo? Então, nós vamos primeiro demarcar e depois a gente pinta. Eu quero que ele fique assim. Aqui. Esse, gente. A gente primeiro posiciona eles e depois a gente começa a pintar. Eu preguei ali, ó. Já o envelhecedor tabaco. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro, ó. Só demarcar onde vai ficar o meu material. Eu vou demarcar aqui, porque eu quero achar a posição da flor. Eu vou deixar esse aqui vago. Vou posicionar o meu extenso aqui de flor. com o mesmo já envelhecedor. Eu vou demarcar aqui de leve. Não precisa pressionar muito. Ó. 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 Primeiro, vou demarcar só pra eu saber onde estão as cores, certo? Agora que eu já demarquei, agora sim. A gente vai voltar aqui, posicionar de novo. Ela tem os registros dela, né? Que são esses buraquinhos aqui, ó, que você pode usar pra você posicionar e não esquecer a direção que você vai pintar. Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, com o pincel na vertical. Eu vou pintar próximo, ó, essas divisão aqui, ó. Eu preciso demarcar uma área, que uma determinada área eu vou pintar de marrom. Então você não precisa entrar muito, não. É só pra você saber aonde você vai pintar. Então, quais são os lugares que eu vou pintar. Nós já vamos ver, já. Então, primeiro eu vou demarcar aqui, não se assustem. Com essa marcação aqui. Eu preciso achar toda a volta. Não será exatamente a minha cor marrom. Pronto. Eu já tenho aqui. Onde que eu vou pintar de marrom agora? Eu vou pintar de marrom todas essas áreas aqui que estão vagas, que não tem, não tem tinta. Então eu vou pintar de marrom. Pode usar o mesmo pincel, se quiser usar um pincel menor, não tem problema. Então, o movimento circular. Se você quiser, você pode usar o médio acrílico. E assim a gente vai preenchendo. Se a gente quiser usar um pincel menor, você pode pegar. Porque essas partes aqui, ó. Tá vendo? Elas vão preencher tudo, ó. Tudinho. Se você quiser, você pode estar usando. Aqui eu marquei a flor, lembra? Eu vou evitar passar por cima dessa demarcação da flor. Pra não estragar o meu projeto. O pessoal tem que ficar dando muitas demão de tinta, né? E não é legal, não. Então, ó. Você pode vir preenchendo todo esse meio. Volta lá pra preencher. Eu coloquei um pouquinho de médio acrílico no pincel. É pra ele ficar por igual. Então, se limitem a preencher somente a área que você vai pintar depois, tá? O que que eu deixei as beiradinhas também? Pra gente poder depois achar, identificar essas partes aqui, né? Tira sempre o excesso do pó de preenchendo. Só cuidado com o médio acrílico, porque ele retarda um pouco a secagem, né? Da tinta. Então, só cuidado com isso. Depois, essas partes aqui de fora, que sobrou, a gente pinta com um pincelzinho menor. Pra tá acertando. E arrumando. Ele vai ficar assim mesmo. Essa baguncinha toda aqui que você tá vendo aqui, ó. Ele vai ficar desse jeito mesmo. E agora, aqui nessas pontinhas que ficou por fora, a gente vem com um pincelzinho menor e vamos preencher ali. Pincelzinho menor agora. De preferência, um pincelzinho com a seda macia. Que nem nesse caso aqui, eu tô usando da linha 421 e cerda sintética. A gente dá uma retocada só onde precisa. Aí depois você vem com um pincelzinho chato. E acerta aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você primeiro passa com um pincelzinho. O que é onde mais precisa. Ó. Como é na madeira, é mais fácil a gente fazer esse processo aqui. Pincelzinho seco, tá vendo? É mais fácil pra gente fazer esse processo. Se fosse no pano, aí a gente ia ter que fazer ele certinho. Todo o miolinho dele aqui, ia ter que fazer tudo certinho, né? Então, como é na madeira, é mais fácil que a gente pode deixar secar. E passar o branco em cima. Tá vendo? Eu tô retocando só onde a gente vai... A gente vai pintar. Então, agora eu uso o pituar, ora eu uso o chato e ora eu uso o sintético. Que aqui ele tem que ficar bem certinho. Que aqui ele tem que ficar bem certinho. E aí, o pincelzinho sintético é mais delicado. Então, ele é melhor que fazer. Então, vamos lá. Pronto Agora sim, a gente volta lá com o pincel Pituar Eu vou fazer o que agora? Eu vou deixar secar bem Porque eu coloquei o médio acrílico Então eu vou só retocar aqui esses meios Que precisa Vou esperar secar agora Por causa do médio acrílico E depois eu vou vir com o branco Que aí sim, eu vou pintar a superfície dele com o branco Pra eu poder Pôr as cores que eu quero Então lembrando que eu vou esperar secar agora Por conta do médio acrílico E aí a gente continua Prontinho Prontinho Agora eu vou dar uma acelerada aqui pra secar pra gente continuar Vamos continuar aqui Então Eu encaixei o extenso aqui De novo Deixar ele bem encaixadinho Bem certinho Aí Agora eu vou pintar E colocar o branco Que eu escureci Agora eu tenho que clarear ela Então não tem muito o que fazer A gente vai pôr Vai esperar secar Pouco branco Tá? Tira bem o excesso da Da tinta No pincel Então a tinta vai entrar pra debaixo Do seu extenso Vai estragar o seu trabalho Então eu vou fazer esse processo aqui Pra clarear ela Umas duas ou três vezes Até eu achar que tá bom Pra gente pôr a cor Então nós vamos passar aqui o branco Eu não vou tirar o extenso ainda Porque eu vou secar Mas eu não vou tirar o extenso ainda Então pra eu secar Eu vou usar aqui um secador de cabelo Porque se eu usar um soprador Sem tirar o extenso do lugar Ele vai derreter o extenso Então eu não posso Então ó Vou dar uma olhadinha Tá vendo? Como tá ficando Então a gente dá a primeira de mão Vê onde precisa retocar Ou se você quer deixar assim Meio manchadinho mesmo Vou secar E vou dar mais uma de mão Eu já dei pessoal As duas de mão Que eu precisava dar Na mandala E eu quero combinar As cores da mandala Com as cores da rosa e da caixa Então eu vou colocar Nessa primeira etapa Eu vou colocar a mesma cor Que eu coloquei de fundo Na caixa Agora nessa hora Eu vou tomar cuidado aqui Com a pétala da flor Aquela hora eu passei Mas agora não Agora eu vou Tomar cuidado Porque senão vai ficar Muita camada de tinta E eu não vou Eu não vou conseguir Pintar depois Porque ele vai ficar Saindo a tinta Então olha Essa parte de baixo Aqui Ela vai ser igual A lateral A lateral da caixa Que é aquela misturinha Que eu fiz de tinta Como a flor Ela vai estar por cima Da mandala Então o correto É a gente pintar Primeiro A mandala E a flor Por último Precisar secar bem Deixa secar Tá Pra gente continuar Não tem problema Que a madeira Tem as vantagens Mas também tem a desvantagem Porque se você Ficar esfregando Muito o pincel Aqui em cima Você pode dar batidinhas Pra você preencher melhor Se você ficar esfregando Muito o pincel Aqui em cima O que vai acontecer Ele vai começar A remover A tinta Que está por baixo E vai começar A estragar Então você pode vir Com batidinhas Que aí ele vai preencher Direitinho Vai ficar bem legal Sempre movimentos circulares Tá Tira bem O excesso Da tinta Do pincel Pra ele não Entrar pra debaixo Vem não Com batidinhas Eu consigo Preencher melhor Porque ele já está ficando Uma certa camada De tinta Sempre espera secar bem Tá Você pode acelerar O processo Com soprador Mas eu particularmente Quando eu estou pintando Com madeira Eu prefiro Deixar ele secar Naturalmente Porque a tinta Vai ter tempo Pra ela aderir Na madeira Né Pra ela entrar Pra ela Se firmar Na madeira Então Eu não gosto muito De acelerar O processo Não Porque se você Acelera o processo A tendência da tinta O que que é É É como se ela Criasse uma Película Por cima Então Ela não chega A penetrar Dentro da Dentro da madeira Né Ela fica uma coisa Meia superficial Uma camada Por cima Vamos falar assim Eu dei uma camada Só Se você achar melhor E legal Você dá duas camadas Você pode Dar duas camadas Também Vocês lembram Que eu falei Pra vocês Que as mandalas Fazem pares Certo? Uma observação Que eu vou colocar Pra vocês Elas fazem pares Mas às vezes Não se encaixa Adequadamente Porque você Tá colocando errado Então você Sempre que você For fazer a mandala Observa A posição Que você Tá colocando E mantenha Sempre aquela Posição A primeira camada Eu coloquei Com os registros Esses furinhos Aqui ó Tá vendo? Ó Bem aqui ó Eu coloquei Com esses furinhos Virados pra cima Essa outra Eu também vou colocar Se você tivesse Se você perceber Colocando ele De lado Você mantenha Do mesmo jeito Ok? Então ó Como eu coloquei Aquele virado Pra cima Esse aqui Eu também Vou pôr ele Virado pra cima Você vai ver Que ela vai se encaixar Numa posição Certinha Tá ó Pronto Ela vai se encaixar Certinho Eu vou passar Um branco Agora vocês vão entender O que que eu tô falando Por que que eu vou passar O branco? Porque eu vou pintar As flores de rosa Então a parte Que vai por cima Eu quero ela rosa Então Como já tem O verde Embaixo Tem o marrom Se eu for passar A tinta Ele não vai aparecer Então eu vou passar O branco Aqui ó Em tudo Pode passar em tudo Sem medo Principalmente Nessas partes Marrom Aqui Que é pra ele aparecer Bem Seca Pinta de novo Quantas vezes For necessário Porque as vezes Você fala assim Ah mas os outros lados São todos iguais Não é Que nem agora Eu coloquei os registros Virados pra cima Se eu colocar ele Virado pra baixo Quando eu voltar Aqui Pode ser que ela Não dê o encaixe Corretamente Prontinho Agora eu vou secar Pra dar mais uma De mão de branco Pra aparecer Pra aparecer bem O rosa Esse rosa Que eu vou usar Aqui agora Ele é um rosa Pequim Chama Só que ele é da True Colors Não é da 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 Acrilex Tá Ele é o rosa Pequim Da True Colors Também gosto Bastante Da True Colors Então vamos lá Pegar Vamos tirar bem O excesso Da tinta E vamos Vim preenchendo Lembrando De preservar Aqui embaixo Que é onde Vai ficar Rosa Pra não ficar Muita tinta Uma em cima Da outra Segura bem O extenso Se você achar Que Ficar ruim Pra você Você pode Colocar uma Uma fita Crepe Do lado Durex Tanto faz Só a superfície Que é onde vai O durex Tem que estar Bem seco Tanto faz O durex Quanto a Quanto a fita Crepe Só tem que Estar Bem seco Vamos preenchendo Tudo Vou deixar Aqui Essa parte Debaixo Que é onde Está A nossa Flor E agora a gente vai dar uma escurecida mais nos meinhos do arabesco. Então eu vou usar a cor fúxia, agora já é da Acrilex. Então com a cor fúxia, eu vou fazer só mais esses meinhos aqui, ó. Pode ir tirando aqui na pontinha. Vamos tirando o excesso da tinta, né? Com o próprio pincel, depois a gente vem esfumaçando. Tá vendo? Aqui no meio, entre a parte de cima e de baixo. Primeiro você vem com batidinhas. E quando você vê que saiu o excesso da tinta, aí você começa a esfumaçar. Tá vendo, ó? Aqui em volta, ó. Não se preocupe, porque a tinta, ela tá bem úmida, então você consegue esfumaçar. Só não faz uma região muito grande, né? Porque se não, depois não dá pra arrumar, não. Então faz uma região pequena. Fica muito grande, depois ela seca muito rápido e você não vai conseguir ir arrumando. A luz a gente vai fazer depois que ele estiver bem seco. Depois que ele estiver bem seco, aí a gente vem e faz a luz nele. E aí, olha que legal. Eu tirei o estêncil, certo? Não tem essa curvinha aqui, ó? A gente vai fazer ela agora pra fora, ó. Pra gente continuar o desenho aqui do lado de fora. Tá vendo, ó? Deixa eu encaixar aqui certinho. A gente continua. Aqui embaixo. Aqui, ó. A gente acerta ele e depois a gente completa com o próprio estêncil. Certo? Então, ó. Vou limpar aqui. Vou limpar o estêncil. Vou voltar pra vocês entenderem o que eu tô falando. Gente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou colocar o estêncil na mesma direção. Tá vendo, ó? Ele tá... Deixa eu mostrar aqui. Um pouquinho afastado do desenho. E um pouco perto. Tá vendo aqui, ó? Ó, ele tá um pouco afastado e um pouco perto. Pra gente poder emendar essa parte aqui depois. Então, como a gente vai emendar? Primeiro, eu vou fazer ele claro. Certo, ó? Pegar a cor clara e vou fazer primeiro a cor clara. Vou fazer isso em volta dele todo, ó. Precisa limpar, você limpa pra você enxergar o que você tá fazendo. Vem, ó. E vem pintando. Isso aqui, você vai fazer em volta dele todo. Isso aqui, você vai precisar dar uma limpadinha. Só não dá pra enxergar. Dessa maneira, eu vou dar a impressão que ele tá saindo pra fora do desenho. Que o risco não termina ali. Nem ainda continua aqui pra fora, ó. E eu tô pegando qual parte? Eu tô pegando essa parte aqui, ó. Só você olhar aqui no desenho. Ele termina a voltinha e continua. E assim eu vou dando essa impressão de que ele tá saindo pra fora. E aqui a gente não vai até o final. Porque agora é a rosa, né? Então, a gente vai fazer só um pedaço aqui, só. Ah, eu não fiz ele inteiro porque eu sei que tem a rosa ali. E agora, com aquela cor mais escura, que é o fuxa, a gente completa aqui, ó. Só você completar aqui, ó. Tá vendo? Você encaixa ele aqui. E completa. Ó, só encaixar e completar. Viu? Viu? Ou se você quiser, você pode deixar assim mesmo. Fica a seu critério. Você volta, pode dar uma arrumada, ó. Pra ele ficar certinho. Fica do mesmo tom, né? Vamos falar assim. Vamos lá. Tá vendo? Só completar. Tá vendo? E aí, ele vai dar essa impressão de que tá saindo também pra fora do desenho, né? Fica bem legal. Se você quiser pegar um pincelzinho menor, você pega. Só cuidado com os fins, né? Pra você não ir até o fim. Senão, ele vai emendar um no outro. E aí, não vai ficar legal, não. E aí, ó. Só precisa fazer uma sombra. Então, muito cuidado aqui. Você vê até o final, ele vai marcar. E isso a gente vai fazer em toda... extensão dele. Pronto, fiz toda a volta dele. Agora sim, né? Agora a gente vai pegar o branco. E vamos dar uma iluminada. A gente vai iluminar justamente os meios. Lembrando, ó. Que eu vou virar o registro pra cima. Vamos achar o lado certo. O lado que encaixa. Deixa eu ver se é esse lado. É, esse lado mesmo. Tá vendo? Ele tem o lado certo dele. Ele parece que encaixa, mas não encaixa. Deixa eu ver se é o outro lado. Nossa, esse aqui encaixou melhor. Então, é esse lado aqui o certo. Tá vendo? Ele parece que encaixa, mas não encaixa. Agora sim. Eu vou fazer... Aqui, ó. Eu vou deixar bem branco. Agora ele não vai ficar, porque o pincel está molhado. Mas eu vou deixar esse meio aqui bem branquinho. O pincelzinho menor, eu peguei o 000 da linha 462. Porque as áreas são menores, né? Então, ó. A gente vai concentrar as luzes aqui, ó. Nesse meio. Então, tira bem o excesso da tinta. Pra você poder esfumaçar direitinho. Ele fica uma coisa homogênea, né? Bem aqui no meio. Ele não vai pegar muita parte. Ó, aqui é só aqui no meio. Só essa parte grande aqui. Que é essa sim. Eu vou deixar bem... Bem branca. Então, ó. Que assim vai ficar tudo combinado. Depois a gente ainda vai enfeitar. Pode enfeitar com... Com a tinta... Dimensional. A tinta dimensional, gente, ao contrário do que alguns pensam, ela é pra tecido. Mas a gente também usa... Pra esse tipo de artesanato aqui. Fica legal. A gente também pode usar ela aqui no... No nosso trabalhinho. Deixa sempre ela bem paradinha. Paradinha. Como eu quero bem branco... Eu vou bater, vou bater, vou esperar secar. Vou vir de novo. Até que ela fique bem branquinha. Pronto. É isso aí. Agora eu vou deixar ela secar bem. Vocês veem como o encaixe dela fica legal, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu distanciar aqui. Tá vendo, ó lá. Ó esse miolinho aqui, ó. Encaixa certinho, ó. Viu? Encaixa certinho. Vamos lá. Deixa ela secar bem... Pra gente fazer um trabalho bem legal depois. Pronto. Voltamos aqui. Agora é a hora que todo mundo me xinga, né? Quem vai falar... Mas você parou de um jeito, agora tá de outro. As cores aqui, gente... Eu terminei elas. A gente parou o processo junto. A única coisa que eu fiz aqui de diferente... Que eu adiantei, porque senão ia demorar demais... Eu vou até virar assim, ó. Pra vocês verem. Tá vendo? O que eu fiz de diferente aqui? Eu coloquei alguns... Pontinhos. Umas... Com tinta dimensional, né? Esse aqui é um acripuf. Que é pro tecido, mas... Tem a tinta dimensional, né? Tem a branca, tem a dourada. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem qual que é. Que é essa tinta aqui, ó. A tinta dimensional. E eu vim aqui fazendo alguns pontinhos. Uns lugares eu coloquei dourado, outros lugares eu coloquei branco. E esse relevo aqui... Eu dei a primeira demão de relevo. A cor fixa, ela tá com uma novidade agora que veio pra mega artesanal. Que é um relevo transparente, que é esse que vocês estão vendo aí, ó. Tá? Com esse brilho. Então, como eu vou querer ele bem bonito, eu vou dar duas demão. Vocês percebem que eu não passei nele todo. Eu passei só em alguns lugares, ó. Dá pra você ver pelo brilho, tá vendo? Eu deixei a parte verde e essa volta rosa sem fazer, hein? E a mesma coisa. Ele também tem um bico, ó, aplicável. Vem, ó. É um relevo da cor fixa. Ele também tem um bico aplicável. Você não precisa nem apertar. Ele já sai sozinho. E você vai aplicando a camada que você quer. Dá pra espalhar ele direitinho. Ele é legal que ele não escorre. Então, foi só isso que eu fiz aqui de diferente. Então, agora, vamos continuar. Que a gente vai agora pra flor. Que a mandala já terminou. Pronto. Vamos lá, né? Antes de eu continuar a minha pintura, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pincel. Eu vou molhar ele no médio acrílico. E vou passar aqui, ó. Tá vendo que já tem umas flores aqui demarcadas? Então, eu vou umedecer essa região aqui com o médio acrílico. Que é pra ela não secar rápido. Eu não quero que a tinta seque rápido. Aí sim, eu vou vir agora com o verde pistache. Tinta da Acrylex. Tinta fosca da Acrylex. Tiro bem o excesso da tinta. Vamos ver se tá bom. Tá ótimo. E nós vamos passar... Aqui em volta, ó. Vocês estão vendo? Bem onde eu passei o médio acrílico. Cuidado, né? Pra não pegar na mão da ala. Pra não estragar. E a gente vai... Se vocês perceberem, com o médio acrílico, a gente consegue... Esfumaçar e suavizar essa tinta. Tá vendo, ó? Consegue trazer ela mais pra frente. E suavizar essa tinta. É igual... É quase igual a função do... Do diluente. Né? Que a gente usa o diluente aí pra... Pra retardar a secagem. Pra fazer aquele esfumaçado, né? Ou com o diluente, ou com o... Como é que ele chama? Com o... O color clareador. É a mesma coisa. Esse aqui. Tá? Agora sim. Agora a gente vai pegar... O verde pistache. O verde oliva, perdão. O verde pistache eu usei pra passar aqui na volta. E agora com o verde oliva, a gente vai começar a espalhar essas folhas aqui. Então, nós vamos refazer. Isso que a gente já fez. A flor eu vou deixar por último. Então, ó. Com o verde pistache. A gente vem refazendo aquelas folhas que estavam aqui. Pode chegar próximo aqui a flor. Não tem problema. Por que que eu vou pintar a folha por último? É pra se eu precisar arrumar... Eu consigo vir... Com outra... Outra cor e pintar. Que seria, no caso, o branco, né? Ó, vou cobrir isso aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Deixa eu colocar aqui em algumas folhas. E aí... E aí... E aí... E aí... Não se preocupe com a flor embaixo, tá? A gente vai passar o branco. Então, a gente consegue cobrir a flor novamente. Para poder pintar e preencher. Agora, a gente vai pegar o branco. Aqui a gente vai aumentar essa quantidade aqui de pétalas. Então, você espalha bem aí as cores. E agora a gente vai pegar o branco. Agora, com o tom mais claro, a gente vai vir fazendo isso aqui. Vai começar a espalhar por cima um tom mais claro de flor. Depois que ele secar mais, a gente vem com um tom mais claro ainda, só que menos pétalas. A gente vem com um pincel limpo, né? Totalmente branco. E a gente vai fazer menos pétalas. Vou deixar ela mais branca ainda. Então, vamos lá. E nunca deixa pegar em cima da outra aqui, tá? Quando a gente vai passando o pincel. Não deixa pegar em cima da outra, senão vai esconder aquela flor que você colocou por debaixo. Ok? Então, maravilha, né? Agora, vamos com a flor. Enquanto seca aí, pra gente dar uma caprichada aqui. Você vai posicionar o estêncil. É só seguir a primeira flor aqui que você marcou. Nós vamos passar o branco com tudo. Pegar aqui um pincel maior. E aí, você vem aqui, ó. Enchendo toda a volta da flor. Agora, a gente vai cobrir, lembra? Só, e preenchendo. 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 Deixa eu secar um pouco. E agora, eu vou vir com a cor. Essa aqui, ó. Ela é acrílica fosca. Tem a PVA fosca e a acrílica fosca. A PVA, ela é totalmente, 100% à base de água e ela fica num tom fosco. A acrílica, não. Ela já fica um certo brilho. E essa cor aqui, ela é fúchia. Mas, ela é igual a magenta. É a mesma coisa, tá? Se você pegar dessa aqui, sem ser acrílica, e pegar a fosca. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não. Todas elas é... Se for assim, ó. PVA fosca, tá vendo? Tem acrílica fosca e PVA fosca. Se for da PVA fosca, é a magenta. Que é a mesma coisa que a acrílica. Não tem muita diferença, não. Elas são cores muito parecidas. Então, ó. A gente vai dar batidinhas. Pode fazer movimento circular. O pincel, quando ele vai ficando gasto, ele começa a riscar. Dá pra vocês verem. Meu pincel já tá meio velhinho, mas, mesmo assim, ainda eu uso ele, né? Eu só vim aqui, ó. Com batidinhas. Que ele acerta isso. Ou quando você passar uma outra demão, né? Que é um caso aqui. Vou esperar secar bem. Pra eu vir aqui da outra demão de tinta. Fazer um botãozinho aqui também. Vou fazer essas duas. Combinação de cores aqui, pra deixar a flor e a mandala em harmonia. As duas no mesmo tom. Aqui eu vou espalhar. A tinta vai ficar riscadinha. Depois eu venho... Com batidinhas. Aí eu tiro esses riscos que fez aqui. E a tinta acrílica também, diferente da fosca, ela demora mais pra secar, né? Então, o processo é um pouco mais lento. Você tem que esperar mais ela secar. Que ela demora um pouco mais. Pra você poder continuar. Então, eu vou tirar aqui o estêncil. E vou preencher, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Vou preencher aqui. Pronto, gente. Agora eu tô pegando aqui, ó. A cor cereja. E eu vou fazer... Aquele miolo, né? Então, ó. Ela ainda não tá seca, por isso que eu tô dando batidinhas. Então, ó. Eu vou fazer aqui. Toda esse miolo, né? Aqui. E aqui também. Esses meinhos que são as... As divisão das... As pétalas, né? Também vou... Dar uma esfumaçadinha. Vendo? A tinta acrílica, ela demora mais pra secar. E aí, quando você precisa... Fazer um movimento, alguma coisa, ela... Começa a tirar a tinta de baixo. Pronto. Pronto. Agora eu vou deixar ela secar bem. Pronto. 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 Vou deixar secar e a gente já... Continua. Vocês entenderam aqui, ó. Eu coloquei o cereja bem nessa divisão aqui, ó. Que a gente fez da pétala. Quanto seca aqui, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer a sombra, o sombreado aqui do lado. Então, eu vou pegar o Betume Colors. Eu tô com aquela minha esponjinha molhada de médio acrílico. Eu vou pegar um pouquinho só do tabaco. Essa cor, ela é bem escura, tá, gente? Tem a tabaco. Tem o da... Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o Marrogane. Que o... O... O tabaco é muito escuro. Então, eu vou molhar minha esponjinha aqui, ó. No médio clínico. Deixar ela bem úmidazinha. Não muito, tá? Não muito. Muito cuidado, porque o médio aquele colher é terrível. Vou pegar um pouquinho do Betume Colors. Da cor Marrogane. Vou molhar. Tá vendo? Eu molhei aqui, ó. O meu Godet. Pus aqui no Godet. Molhei um pouquinho. Eu ainda vou tirar o excesso aqui no papel. Ou um pano, como vocês preferirem. E a gente vai vir... Vou ver se tá pegando a tampa toda. Tá? A gente vai vir com ele bem úmido, ó. Você vai vir fazendo isso aqui, ó. Esse sombreado. Tá vendo que ele não fica muito forte? Então, você consegue fazer essa sombra aqui em volta. Ele não fica muito escuro. Com isso, você consegue determinar o teu sombreado. Se você quer ele mais intenso, mais fraquinho, ele é muito bom. Então, com a buchinha, você pega lá um pouquinho. Vou pegar mais um pouco. Vou tirar bem o excesso aqui, né? E aí, ó. Eu venho espalhando, ó. Quando a espuma vai secando, aí você vai conseguindo, ó. Fazer esse esfumaçado aqui, ó. Então, você pode fazer em toda a lateral. Dá tempo de você pegar e você espalhar. Tá vendo? Pra ficar uma coisa a mais... Ao mesmo tempo que ele vai ficar uma luz em volta da peça. Você dá essa aparência meio envelhecida. Tá vendo? A com a buchinha mesmo. Não precisa fazer na peça toda. Só nas beladinhas, tá vendo, ó. Ó que legal. Você consegue espalhar com segurança. Não vai ficar nem sobrecarregado e nem... Se você achar que tá muito claro, você espera secar totalmente. Depois que ele secar totalmente... Depois que ele secar totalmente, você volta. Tá vendo, ó? Que legal. Ah, eu quero um pouquinho mais escuro as bordas. Pega lá um pouco mais. Uma roda-me. E vem bem aqui, ó. Na beirada, assim. Passa na beirada. Pra você dar esse ar de envelhecido. Você não precisa se preocupar muito, porque como ele tá molhado, você vai conseguir... Passar na peça. E ainda vir esfumaçando e acertando. Ó, já passei aí na peça toda. Agora, eu vou vir acertando. Do jeito que eu quero. Quero mais escuro na ponta. Então, eu vou fazer uma sombra maior na ponta. Mais suave nas laterais. Ó, você vê que com o médio acrílico, ó, ele fica bem... Bem úmido, dá tempo de você fazer a peça do jeito que você achar melhor. Então, você pode fazer as laterais mais... Sombriada. Essa aqui é a caixa da cliente, né? Ela que me deu a caixa. Ela tinha uma caixa lá e ela foi assim pra eu... Pintar aqui a caixa pra ela. E ela me pediu pra fazer a caixa nessas cores aqui, com o tom... Bem envelhecido. Pronto. Agora, eu vou colocar um esterço bem aqui na bordinha aqui. Pronto. Eu vou colocar aqui na lateral, esse extenso aqui. Ele não é da Opa, ele é da Litoarte. E eu vou usar... Essa cor mesmo aqui do... Marrogani. Que a gente usou. Mas agora eu não vou colocar... O médio acrílico, né? Então, a gente segura bem. Muito cuidado. Porque ele é uma... É uma tinta lá bem... Bem aguadinha, né? Então, se você não tomar cuidado... Aí, ela vai entrar pra debaixo do extenso. Vai estragar seu trabalho. Então, não coloque muito. Segure bem... Com as duas mãos. Devagar, você vem passando. E aí... E aí... E aí... E aí... O envelhecedor tabaco, né, que ele é bem escurinho, se você não tomar cuidado, ele marca. Vamos encaixar e continuar. E a gente pode fazer aqui também, do lado de cá, só aqui embaixo, na ponta de cá. Quando você chegar aqui, perto da mandala, você começa a suavizar. Porque não é pra ele ir até lá em cima, ele vai só um pedaço só. Então, ele não vai até em cima, ele vai só esse pedaço aqui. Vamos ver, acho que aqui já tá bom já. Bom, enquanto seca lá, o que eu resolvi fazer aqui? Eu vou pegar esse extenso aqui da opa, né, que é uma cantoneira, e eu vou pintar essas florzinhas aqui. Da mesma cor que a gente passou lá na rosa, né, que é o fucha. Se você pegar do outro, você vai usar o que seria, no caso, magenta. Tanto faz, um ou outro. E vou colocar também, essas bolinhas aqui, ó. Sem muita pressão, tô usando lá o marrogane. Meio aleatório, sem direção específica. E vou fazer aqui, em volta de toda a caixa, na mesma direção, tá? Porque depois eu vou colocar... Aquele... Aquele relevo, né, da cor fixa. Eu vou colocar aqui também. Então, a gente coloca o relevo, espera secar alguns segundos, porque ele seca rápido, ele não demora. E aí, gente, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Vou colocar esse... Essa cantoneira aqui. E as bolinhas... Em volta aqui, de toda a caixa, de um lado só. Igual eu fiz, tá bom? Não vou colocar na caixa inteira. Vai ser de um lado só. Só numa ponta, eu escolhi... O lado esquerdo, pra tá colocando. Aleatório. Veio que eu não vou até o final. Eu venho meio que um triangulozinho, né, fazendo. Pra ficar só em alguns lugares. Prontinho, gente, ó. Já terminei aqui, ó. Flor. Tá vendo, ó? Eu vou aproveitar que eu tô aqui com vocês. Eu vou já fazer a aplicação do relevo, pra vocês verem como que é. É bem facinho. Não precisa de muita força, ó. Ó, você aplica um pouquinho, depois você espalha com o próprio bico. Tá vendo, ó? Você espalha com o próprio bico. A altura do relevo, você que determina se você quer ele bem... Bem alto. Ou se você quer ele mais baixo. Ó, só você espalhar com o bico. Você espalha com o próprio bico mesmo. Pra ele ficar bem na... Na linha, né? Certinho. Você fazer só nas... Nas... Nas gotinhas aqui, você faz. Ainda bem tranquilo pra colocar ele, ó. Sem... Segredo nenhum. Agora, ele fica meio branquinho. Agora, ele fica meio branquinho, mas quando ele secar... Aí, ele fica transparente, né? Ó, não vou pôr na... Nos caule, porque não fica legal. Vou pôr só nas pontinhas mesmo. Eu não tô nem apertando, gente. Eu encosto, ele já sai sozinho. Essas batidinhas que eu tô dando aqui, ó... Ele já sai sozinho. Tô nem apertando. Tô só segurando... Controlando aqui a quantidade que eu quero. Essas batidinhas aqui, ó... Que você tá vendo eu... Eu fazendo... Ele já tá saindo sozinho. Viu? E vou deixar aí secando. Que depois ele fica esse... Esse brilho aí que vocês tão vendo. Faz um lado, deixa secar, faz o outro lado. E agora, vamos... Voltar aqui pra nossa flor aqui, certo? Prontinho. Agora, a gente vai pegar... A tinta branca. Pegar um pincel limpo, né? Que eu quero ele... Agora, a gente vai destacar mais, né? Então, vou pegar um pincel bem limpo. E agora, a gente vai começar a clarear essa flor aqui. Então, é só você posicionar... Fechar aqui. Primeiro, vamos fazer o botão aqui. O botão é assim. Primeiro, vamos fazer esse botãozinho aqui, ó. Pouca tinta. Pouca tinta. Pouca tinta. Agora sim, a gente posiciona... Ó... Ó... Se encaixam certinho. E você vem Preenchendo Eu sei porque Mas essa minha tinta branca Ela tá tão aguada Por que ela tá aguada desse jeito? Porque eu não passei nenhum produto não E aí a gente vem aqui preenchendo Movimento circular Aí gente, aqui agora Eu vou pegar um pincelzinho Seco Se você quiser fazer isso Você faz, senão pode deixar assim mesmo E ó Eu vou Sombriar isso aqui Se você não quiser fazer isso Você não precisa fazer Tá? Eu tô fazendo isso pra tirar essas Essas marcas aqui da pétala Mas se você não quiser Se você quiser deixar assim Você pode deixar também Não tem problema nenhum Tá? E aí é só você vir Marcando em cima aqui Conforme vai secando Você vai Clareando Mais nas pontas Mais no meio Tá vendo? Tá vendo? Eu vou dar batidinhas Porque essa minha tinta Tá muito aguada Eu não sei Por que ela tá assim Eu não coloquei nenhum produto Nela Então não era pra ela Tá assim E agora aqui A gente vai vir mais Nas pontas Clareando as pontas E deixando Mais esse meio aqui Ó Mais a pontinha aqui Tá vendo? O meio Você pode clarear bem Ó Mais as pontas Depois a gente espalha Primeiro a gente dá batidinhas Pra tinta pegar Depois aqui embaixo A gente só Dá uma Esfumaçada Fica no meio Bem branquinho Então E agora A gente vai dar Uma aumentadinha Bem de pouco Nessas Nessas pétalas Mas muito pouco Então a gente vai Aproveitar Esse pincel Aqui que tá Tá sujinho Cadê aquele lá Tá sujinho Com o verde A gente vai pegar Aquele pincel Que ele tá sujo Com o verde Vamos colocar branco Vamos colocar branco E a gente vai clarear Só um pouquinho mais Algumas pétalas aqui Então eu tô Tô depositando branco Aqui no pincel Vocês não estão vendo E eu vou fazer poucas pétalas Agora a quantidade Ela é bem menor Tá Então ele vai ficar Vai acabar ficando feio Uma quantidade Bem menor Agora que eu vou colocar Um pouquinho mais Eu venho bem pouquinho, quase nada eu pus ali. E vamos dar mais uma clareada aí nessa flor aqui. Já. Vamos lá. Pronto. Isso aí. Agora com o pincel filete, você pode fazer nessas folhas só que você pintou mais claro, você pode fazer o veinho da pétala. Então, só onde você fez a... Ela mais clara, né? Eu coloquei aqui o verde olívia, mas você também pode colocar o verde pistache. Você pode fazer uma rosa num tom mais claro, não tão escuro como esse que eu coloquei aqui. Você pode dividir as folhas, né? Também se você quiser, igual flores normal, você também pode estar dividindo elas. Então, é isso, gente. Esse é um projeto aí que eu fiz com extensio. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Espero que tenham gostado aí da ideia aí pra vocês. Eu vou tirar uma foto agora de frente e vou colocar pra vocês aí, pra vocês conseguirem enxergar ela. Ok? Fiquem com Deus, beijo e uma ótima semana pra vocês. Pronto, minhas queridas. Olha aqui a caixinha pronta. Terminada, ó. Prontinha. Espero que gostem. Tá com relevo aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ó, tá vendo, ó? Apliquei, ó, relevo na peça. Vocês lembram que eu falei que eu ia dar a segunda mão? A segunda mão eu dei depois que eu invernizei. Porque a primeira de mão eu dei sem invernizar. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Dá pra ver? Aqui. Eu dei a primeira de mão e a segunda de mão eu dei depois que eu invernizei. Aqui eu pintei dentro também, ó. Mesma cor da tampa. O cliente que me deu a caixa pra eu já pintar. Então, é isso. Espero que tenham gostado e aproveitem aí esse passo a passo. Coloquei o relevo aqui também, ó. Na lateral. Não dá pra ver porque tá meio escuro. Ó lá, deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo? Coloquei o relevo aqui na lateral também. Aquele da cor fixa. Que eu falei pra vocês. Então, é isso, meus amores. Obrigada. Vou dar aí esse presentinho pra vocês. Dessa mandala aqui. Linda. Que eu adorei. Espero que vocês façam algum proveito aí. Lembrando, meus amores. Não esqueçam de curtir a minha página. Que é a Escola de Pintura em Tecido CCR Artesanato. Curtam lá a minha página. Se inscrevam no meu canal. Dê um joinha que isso tudo ajuda aí. pro meu canal tá crescendo. Vocês já sabem. Algumas já sabem. Já conhecem. Eu dou... Eu também tenho cursos online. Que custa cinco reais apenas. Que é o projeto. Mais o risco. Mais o guia de cor. E mais o vídeo pra você aprender. Tudo isso por apenas cinco reais. Como nós estamos próximos ao Natal. Esse mês de outubro vai ser só peças de Natal. Então, vamos lá, turminha. Vamos me procurar. Lá tem na minha página. Tem o meu contato do meu WhatsApp. Pra vocês estarem adquirindo. Já tem alguns projetos lá. E pra esse mês de outubro vai ser projeto somente de Natal. Ok? Fica com Deus. E um beijo pra todas vocês. NãoRegды. Fica com Deus. Fica com Deus. Hum...